E aí pessoal, tudo jóia amigo caçador? Aqui é Rogério Amaro, trazendo mais algumas dicas e novidades aqui para vocês. Esse material que vocês estão vendo aqui na nossa bancada são os identificadores para colocar na coleira dos nossos cães no dia da caçada. Nós temos alguns aqui que vão para bem longe. Esse aqui vai para o Sidney, prefixo 54, para o Edion, prefixo 38, Leandro, prefixo 68, Ricardo, prefixo 21, Eduardo, prefixo 42, Eliezer, prefixo 32, Anderson, prefixo 65, Outro colega Anderson, mais prefixo 15, Neura e Júnior, aqui mesmo de Anápolis, prefixo 62, ainda tem o Osman da Bahia e também o Messias, de uma cidade do Mato Grosso. Esses identificadores estão indo de presente pessoal, é isso mesmo. Nós havíamos prometido fazer um sorteio para os colegas que prestigiaram o curso os seis pilares para uma criação de cães de sucesso, mas nós resolvemos então dar de presente para todos os colegas que adquiriram o curso os pingentes para que eles colocassem na coleira dos seus cães. Pois é, então essa foi uma ideia que nós tivemos, acho que a maioria de vocês conhece a história da chorona, nós só conseguimos recuperá-la 33 dias depois, porque um desses pingentinhos aqui estava pregado na coleira da chorona e foi a maneira como a pessoa resolveu entrar em contato, ligando para o nosso número. Se você tiver um interesse, eu acredito que a gente consiga mandar esse material para você por R$ 5,00 a unidade já com as taxas de correio, eu acredito que é um material levinho, não vai ficar tão pesado assim que não dê para mandar. Se não der, a gente avisa também, a despesa de correio vai ser coisa barata, R$ 7,00, R$ 10,00 no máximo, eu tenho certeza. Então, para os colegas que queiram encomendar, é só falar, quem faz isso aqui é um amigo meu, ele faz de 10 em 10, para poder compensar para ele, porque é um produto muito baratinho. Tá bom? Então foi uma experiência legal, vários outros colegas aqui da nossa região também já fizeram seus pedidos, porque a identificação pode mudar a história de uma caçada, a quantidade de cães perdidos aí, que nós não sabemos o destino que eles tomaram, e quem os achou, mesmo que de boa intenção, provavelmente não tem como fazer contato com o dono, porque não tem nenhuma identificação. E vocês sabem, né? Cachorro não fala. Um abraço e até o próximo vídeo.